Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia, se você está voltando, muito obrigada por voltar. Essa é uma leitura para o eclipse lunar em peixes que acontece hoje, no dia que eu estou postando, já entrando nessas energias, né? Dia 17 de setembro de 2024, esse eclipse lunar em peixes, né? Ele traz aí uma grande imersão na nossa intuição, né? Traz aí muitas emoções à tona, é um eclipse, assim, que vai mexer muito com a nossa energia feminina, principalmente. E, assim, sabe aquelas coisas que estão ali na nossa intuição, que está ali, aquela pulguinha atrás da orelha, que a intuição está dizendo que tem algo ali? Então, é um eclipse onde isso vai ficar muito mais forte, né? E as emoções também, então cuidado aí, né? Com discussões, não é um momento bacana, assim, de tomar grandes decisões, né? Baseadas na emoção, deixa a intuição vir, mas, assim, vá com calma, né? É um eclipse que pede aí um pouco de calma, no sentido de discutir, de ação, né? É um eclipse muito mais introspectivo, então, pra gente entrar em contato com essa intuição, com os nossos sentimentos, é um excelente eclipse aí pra fazer silêncio, na verdade, muito mais do que pra resolver qualquer coisa, porque as emoções estão à flor da pele, né? E um alerta em relação à meteorologia, esse eclipse pode causar aí problemas de inundações, ressacas no mar. Então, se você puder evitar áreas com próximos, né? Assim, principalmente se você perceber que o clima está um pouco diferente, Então, claro que hoje em dia a gente tem, né, graças à tecnologia, muitas ferramentas pra evitar maiores problemas em relação a ressacas e tudo, mas, assim, nessa próxima semana, principalmente, pode mexer muito com as águas no geral, né? Então, como poderia, né, todo mundo querendo que chova, claro, porque as queimadas no Brasil estão, assim, Né, se tornando uma calamidade, a seca, então, assim, vamos pedir pra que as chuvas venham, sim, mas pra que venham de forma amena, tá joia? Então, cuidado aí com as águas, principalmente nessa primeira semana do eclipse, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma energia geral, tá? Pra essa, principalmente pra primeira semana, né, que é quando tem mais força, as primeiras 48 horas também. O eclipse, ele vai poder ser visto aí a olho nu, e é um eclipse junto com uma super lua, né? Então, tem uma, como se a lua estivesse mais próxima aí do planeta nesse eclipse. Então, assim, ele vai poder ser visto depois das 22 horas, né? Então, assim, é mais tarde da noite aqui no Brasil, mas é provável de que a gente consiga ver a olho nu, claro que vai depender de como que tá o clima aí, e a gente sabe que agora também, com toda essa fumaça, né, em vários estados no Brasil, mas deveríamos conseguir ver, né, a olho nu esse eclipse, tá bom? Então, eu vou fazer aqui uma energia geral, e aí eu vou tirar duas cartas pra cada signo. Vou tirar uma geometria sagrada arcturiana e um arcano maior, tá? Pra ver como que tá aí um recadinho especial pra cada signo, tá joia? Vamos lá, então. Eu vou, quem quer dar o recado aqui é Padilha, então, Laroiê, Maria Padilha, obrigada. Se você gostar desse vídeo, se ressoar com você de alguma forma, se ajudar, deixa seu likezinho, comenta, compartilha, se inscreve, eu agradeço muito, e se você gostar desse moletom aqui do Uma Meditada, Três Surtadas e Evoluindo, é o moletom aqui do canal, tem moletom, tem caneca, tem camiseta, enfim, tudo lá no site da Camiseteria Good Vibes, que é uma parceria, eu não ganho nada com isso, na verdade, todo lucro acumulado com as vendas, pelo link que tá aqui na descrição, vai pra Fraternidade Paulo de Tarso, que é o Centro Espírita, que tem vários projetos sociais, onde eu fiz a minha iniciação e meus estudos mediúnicos, que me ajudaram demais no início do meu despertar espiritual, então, se você gostar, dá uma olhadinha lá fora, essa estampa do canal, tem bolsa, todas as vezes que as pessoas fazem as vivências ao vivo comigo, todos ganham a bolsa, né? Então, assim, tem várias coisas lá, não só essa estampa, mas também muitas outras muito lindas, e também é uma empresa muito bacana do Rio de Janeiro, a Andrea faz um trabalho maravilhoso, com todo carinho, e também emprega pessoas das comunidades do Rio, todos os produtos são sustentáveis, então, assim, é uma parceria muito linda, se você quiser ajudar, e tá chegando o dia das crianças, então, agora, né, a gente vai fazer uma ação aí pro dia das crianças também, então, tudo isso ajuda muito, tá bom? Bora lá, então? Vamos, Laroyê, Maria Padilha, Casamento Feliz, não sou bem aqui, né, tem uma aliança feliz, opa, Magia Feitiço, Pela Porta da Rua, Perigo no Caminho, Dificuldades, Vícios e Teimosia, A Consulente, Moedas e Riqueza, Alegrias e Comemorações E Notícias Breves Tem algumas informações aqui que o Padilha quer passar, no fundo do maço, virtudes e sabedoria, espiritualidade maior, traições e o consulente, morte ou alguém que foi embora Que eu tô vendo aqui, é, nesse período de eclipse, tem aí uma, assim, como eu falei, né, é um eclipse que traz muito essa energia de, da intuição falando muito alto, né, e das emoções vindo muito à tona, então, assim, tem aqui uma, uma, Forcinha, digamos assim, das energias, né, do eclipse, da espiritualidade aqui, Pra que, assim, finalize, né, e finalize aqui, não necessariamente finalize o relacionamento, E aqui, assim, casamento feliz aqui pode ser qualquer, é, não é só casamento, né, pode ser uma amizade, pode ser um vínculo de família, Algo que, é, que foi muito bacana, né, aqui, que, o que, né, eu falo foi porque eu já vou explicar aqui o motivo E o que que acontece aqui, tem uma questão do passado, porque saiu aqui de novo, tá, no fundo do maço Saiu aqui, ó, virtudes e sabedoria, espiritualidade maior, traições, o consulente e morte ou alguém que foi embora O que que acontece, teve uma situação aqui no passado, que, ahm, era uma coisa que podia ter sido bacana pra caramba, Ou poderia ter sido, e não deu certo, né, teve algo aí que, que, que não funcionou bem, tá, É, era algo que tava com uma energia, assim, pesada, não tinha uma energia bacana aqui, É, e pra muitos, o que que eu percebo, assim, né, é, tem muito uma questão de pensamentos obsessivos aqui Em que sentido, né, gerados por carência, por dependência emocional, por vícios, padrões tóxicos de relacionamento Tá, que finalizou uma questão no passado aqui, e, e alguém continua insistindo nessa situação Então, aqui pode ser um amigo, alguém da família, ou um relacionamento do passado Que, ahm, finalizou, porque as pessoas naquele relacionamento, você, inclusive, tinha aí um padrão tóxico de se comportar Um excesso de ciúmes, um excesso de possessividade, é, um excesso de dependência, um dar e receber completamente desequilibrado aqui É, e essa energia volta à tona, aqui, tá, volta à tona pra ser trabalhada, por quê? Porque essa energia feminina aqui, ela continua encontrando dificuldades no caminho Porque continua insistindo em algumas, em alguns padrões, em algumas formas de ser Em algumas formas de pensamento Então, as mesmas coisas que finalizaram uma questão no passado, elas voltam agora pra ser resolvidas, né, essa energia Tá, então, assim, aqui muitos teve uma questão de traição E pode ser quando a gente fala traição, tem uma energia masculina aqui, né, do passado Tá, morte de alguém que foi embora aqui Ou que pode ser uma pessoa que morreu também, né, pode ser, por exemplo Aqui algumas pessoas, energias femininas, né, mulheres curando feridas da traição Tá, assim, fazendo um acesso, de repente eu fui fazer uma, é, uma meditação E me veio muito forte uma questão com o meu pai, meu pai que já tá falecido, inclusive, né É, e me veio isso muito forte e eu consigo acessar isso Tá, então aqui é como se a espiritualidade maior, ó, estivesse auxiliando nesse processo Tá, mas eu vejo que aqui, é, por quê? Porque essa energia feminina, ela tem essa, essa, pra maioria aí é uma ferida da traição muito forte Não ficou bem resolvido com uma questão do passado e isso vem à tona, né Então, as emoções, talvez as lembranças, talvez até um encontro, uma comunicação Eu vou tirar mais energias aqui, tá, então isso foi uma situação que saiu E uma outra é que tem aí uma energia muito bacana pro financeiro, tá, nesse eclipse Então, moedas e riquezas, alegria, comemorações e notícias breves Então, pra quem tá procurando emprego, pra quem tá, é, querendo fazer um investimento Pra quem tá aguardando o resultado de uma entrevista É, inclusive aqui tá bom até pra, pra, de repente, quem gosta de jogar na Mega Sena, essas coisas, né Assim, é, mas claro que a gente sabe que isso é mais raro, né Mas assim, eu vejo aqui que, é, tá muito bom Tem uma notícia bacana que vai trazer muita alegria na vida profissional aí nesse, tá, nesse eclipse Depois vocês me contam aqui nos comentários Um aumento, né Alguma coisa bacana, vamos lá Casamento feliz Quatro de espadas, tá vendo, é uma cura em relação a esse A esse, essas questões ou essa questão do passado Oito de espadas Pagem de ouros Aqui tem uma Uma dificuldade de entender, né Qual foi o aprendizado dessa situação Então, assim, se for uma situação difícil Só veio pra sofrer, sabe aquela coisa assim? Então, tem uma dificuldade, tem uma pessoa aqui Achando que está presa numa situação, na verdade Nessa situação do passado Ah, mas poderia ter sido tão feliz Ah, mas eu tenho certeza que era essa pessoa Ah, então aqui, assim É o momento de entender que as coisas acabaram do jeito que ele tinha de acabar, né Aqui, ó, magia e feitiço Dez de paus, tá vendo Esse, esse excesso de pensamento É, esses pensamentos obsessivos, né Se tornaram aqui um grande peso Ó, seis de paus, tá vendo E é como se estivesse acabando, né Sendo desfeito Todo esse, esse peso Essa, essa dor, né Ó, o mundo Nossa Senhora, né Acabando mesmo, ó Dez de paus, seis de paus e o mundo Então, qualquer energia Qualquer coisa que tenha ficado Né, desse Dessa situação De traição, né Mais uma vez, repetindo Que a traição aqui não é só a questão de Ficar com outra pessoa No relacionamento Pode ser, pode Mas é a traição do tipo assim A ferida traição, ela é muito É, por exemplo Você não confia em ninguém, né Porque na infância, quando ela é ativada Assista, você não conhece os Os livros da Liz Bourbeau Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Eu sempre deixo em todos Todas as descrições tem, né E dá uma olhadinha lá Na ferida da traição Especificamente pra esse Pra você identificar os gatilhos ali Que podem ser que venham à tona aqui Tá, então assim Lá você vai ver como que é ativada a ferida Quem que ativa em que momento da infância E quais os comportamentos Que nós temos de forma Completamente inconsciente Inclusive ao longo da vida Por que temos essa ferida Então assim Teve uma questão aí do passado Que Mal resolvida, né Que você ficou um bom tempo Sem entender por que Que as coisas terminaram Do jeito que terminaram E parece que agora Tem essa energia aí Pra finalizar, né Essas dúvidas Olha aqui Rei de copas Cavaleiro de espadas A torre Nossa, você não Aqui eu vejo que tem um retorno De alguém Tá, assim Que você não tá esperando De jeito nenhum O retorno dessa pessoa Pra sua vida Tá E aí assim Não tô falando, gente Que o retorno É tipo assim Ah, a gente vai retornar Pra ficar junto Não Às vezes é aquela coisa Que ficou mal resolvida E você tem uma conversa Com essa pessoa E Parece que tudo Entra ali no eixo Sabe assim Tudo entra no eixo É bem isso Mas assim Pela porta da rua Um cavaleiro de espadas E Torre Aqui tem muito forte Escorpião Câncer e peixes Tá Jesus Vamos ver aqui Perigo no caminho Dificuldades Nove de ouros A morte De novo Energia de escorpião Muito forte aqui E dez de copas Tem aqui uma Eu tô vendo Essa energia feminina Encontrando Dificuldades Digamos assim É Engraçado aqui Tem uma energia De sair De finalizar A fase de solteirice Para iniciar uma fase De relacionamento Aqui Ou então Por exemplo De isolamento Eu não tenho Saído muito com amigos Ou eu não tenho Estado muito em contato Com a minha família Eu tô super Hermitão Hermiton Eremita Os virginianos aí Levanta a mão Então tem uma fase Então tem uma fase aqui De finalizar Essa solteirice Digamos assim Para Para tornar uma família Ou para estar mais perto De pessoas Enfim Mas tem alguém Com dificuldade aqui De engrenar Essa fase Mais social De dividir mais As emoções Vamos ver aqui O vice Teimosia As de paus As de ouros E rainha de copas Tem um novo início aqui Né? E tá vendo Tem uma dificuldade Deixa eu pegar Deixa eu ver a carta Da consulente Aqui O que que vem Dois de paus Três de espadas E pagem de copas O que que acontece aqui, né? Aqui é tipo assim Uma pessoa que já sofreu Muito Então assim Tem uma oportunidade De vir Então um rei de copas E uma rainha de copas Aqui Ou seja Tem um casalzinho, né? Tio Guadinho aqui Mesmo que não seja um casal Mesmo que seja uma amizade Mesmo que seja Alguma questão de família São energias Completamente compatíveis Uma energia de muito amor Tem muito sentimento Aqui a gente tem O casal real de copas A gente tem Dez de copas Aqui na mesa Mas o que que acontece, né? Essa mulher Essa energia feminina Ela traz muitas dores E assim Aqui, ó Cura da criança interior Com essa energia Do pagem de copas Aqui, tá? E pode ser que esteja Sendo nesse momento Até um pouco imatura Emocionalmente Porque tem, como eu falei Tem aí uma Aqui ou é o retorno De alguém do passado Ou é uma pessoa Completamente nova Aqui Que você não tá esperando De jeito nenhum Tá? E que assim A fase ruim Digamos assim Acabou Né? E agora tem uma fase nova Aqui Então esse eclipse Traz isso Traz esse transbordar Das emoções Só que o que que acontece Junto com esse Transbordar das emoções Vem todas as dores Do passado E aí eu vejo Que tem uma dificuldade Muito grande aqui Dessa mulher Conseguir se abrir Pra esse amor Ou conseguir Por exemplo, né? Resolver as questões Do passado De uma vez Pra se abrir Pra novos amores Então tem uma dúvida Muito grande Fica aqui Parada Que nem um dois de paus Aqui Com o três de espadas E o página de copas Porque Eu paro Nas minhas dores É a minha criança Ali É essa criança Que tá muito ferida Dentro de mim Né? Então assim Eu posso Eu tenho dificuldade De receber amor De entregar amor Porque tem muita dor Aqui dentro de mim Isso Eu vejo que Vai ficar muito claro Nessa energia Do Do eclipse Sabe? Vamos ver aqui Moedas e riqueza Sete de ouros A imperatriz Aqui No Ó E rainha de ouros Nossa senhora Aqui o que que acontece? É algo que Eu tô falando Com uma pessoa aqui Que vem plantando já, né? Assim Vem trabalhando muito Vem fazendo coisas Bacanas Vem investindo Na Nos estudos Né? Aqui é muito trabalho Muita dedicação Aqui É E essa pessoa Tá, né? Simplesmente Na energia Aqui Da Imperatriz E da rainha de ouros Tá? Então assim É É uma energia De alguém Que já vem Há muito tempo Fazendo algo E que agora Nesse próximo mês Aí Tem muito Uma energia Assim Até nos próximos meses Né? De aquilo Que você vem Plantando Em relação Ao seu financeiro Ao seu material De colher Aqui Aqui Tem duas informações Uma Emocional E daí tem o material Aqui Vadilha não perdeu o tempo Olha aqui Pagem de espadas Com alegrias E comemorações O louco Nossa senhora Saíram duas Aqui Eu vou aceitar Cavaleiro de paus E a estrela Uau O que que acontece? Aqui eu tô vendo Que pra muitas pessoas Você vai criar coragem De fazer alguma coisa Em relação ao seu trabalho Em relação a sua carreira Ou Alguém É Que já tá Aqui é muito assim É coragem De realizar um sonho Mesmo assim Sabe? Um salto de fé Em relação ao trabalho Em relação a finanças Aqui eu vejo alguém criando coragem De De mudar de carreira De fazer aquele investimento De dar um salto de fé aqui Em relação ao trabalho Em relação ao dinheiro Pra realizar um sonho Aqui a gente tem a carta da estrela Que é aquele sonho Que eu quero alcançar Notícias breves aqui Quatro de paus Roda da fortuna Uau E Oito de copas Tá vendo? Aqui tem Algo Assim No fundo do maço A temperança Os enamorados E a força Três arcanos maiores Quatro E o sol Aqui No fundo do maço Né? O que que eu vejo aqui? Tem algo Né? Muito bem estruturado Pra muitos Aqui é uma questão de família Pra muitos Essa questão material Envolve aqui Casamento Divórcio Algum tipo de separação Ou na verdade Aqui eu vejo que é você Dando as costas Por uma questão kármica Que pra muitos Pode ser Esse salto de fé É você dando as costas Assim por exemplo Pra um padrão kármico Em relação ao dinheiro Sabe assim Finalizando aí Uma questão Porque aqui ó É Fala de celebrações Né? A carta do quatro de pau Sempre fala de celebrações Pra mim também fala muito Dessa missão Propósito de vida Esse onze e onze Então tem alguma coisa Que ligado Ao seu propósito A sua carreira Pra muitos É por exemplo Dando as costas Pra um relacionamento Mesmo que você ache Que É Ah eu acho que vai me prejudicar Financeiramente Muito pelo contrário Aqui Tá? Muito pelo contrário Pode num primeiro momento Você achar Que vai ser difícil Mas é a melhor coisa Que você tá fazendo Sabe assim Dando as costas Mesmo Pra uma situação Assim É Instável Pra uma questão kármica Que pra maioria das pessoas Que não deixa Digamos assim A sua questão financeira Prosperar Então pode ser um padrão Seu Pode ser uma questão Um karma familiar Né? Pode ter pessoas aí Que tá fazendo Sei lá Constelação familiares Trabalhando essa questão Da ancestralidade E agora Com essa energia do eclipse É como se você Assim Acabou Né? Você vê que Tá vindo muito forte A questão de finalizações De ciclo aqui Tanto no emocional Quanto no material Tá? Só que Eu vejo que no material É mais fácil Não é que é mais fácil Mas tá vindo mais fluido Aqui pra mim E no emocional É como se assim Poderia ser muito mais fluido Mas tem essa energia feminina Que tem dores muito profundas aí Que tá com dificuldade De se livrar disso Pra se abrir Pra algo maravilhoso Tá? Então assim Pra muitos Pode ser Por exemplo Por causa das minhas feridas emocionais Eu tô insistindo Né? Que ó Vício ou teimosia Né? Eu tô insistindo em algo Que não tem mais a ver comigo Uma pessoa Que não tem mais nada a ver comigo Aqui é novo, né? É novo início As de paus, as de ouros É tudo novo Mas eu tô insistindo Numa situação do passado Que não tem mais nada a ver comigo Né? Então assim Pra muitos Por exemplo Eu É Eu tô insistindo em padrões Que não me permitem Entrar em novos relacionamentos Né? Medo Aqui ferida traição Como eu falei Tá? Por conta de uma situação do passado E que precisa ser perdoada aqui Né? Porque aqui é como se assim Ó, tá vendo? Esse casamento feliz Lá do passado Né? É É como se assim Tem aqui uma energia de oito de espada Tipo, ah, mas eu acho que eu estou presa a essa situação Você não tá preso Você só tem que perdoar Né? O grande aprendizado aqui é assim Perdoe Todos envolvidos Inclusive você Né? Por tudo que você possa ter feito Naquele momento Que depois você Nossa, isso aqui era minha ferida E tal Perdoe E siga em frente aqui Tá? Porque pra muitos assim Ou Essa pessoa retorna E assim Se você estiver vibrando nos mesmos padrões Mesmo que seja o amor da sua vida Vai dar ruim do mesmo jeito Ou Aqui É É uma pessoa completamente nova 100% compatível aqui Rei de copas Com rainha de copas Mas Você não vai conseguir se abrir Porque tem muita dor aí Ou se se abrir Vai ser essa Né? Assim Pra muitos pode ser que você já esteja Inclusive Num novo relacionamento Mas tem uma energia do passado Que fica aí Te sondando Né? De alguma forma Ou no coração Ou fisicamente mesmo Deixa eu tirar aqui um romance Angels Pra quem é situação de romance Daí eu vou fazer aqui duas cartinhas Por signa Tá bom? Vai tá na minutagem Aqui na descrição do vídeo Tá? 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 Finanças e carreiras Sua vida amorosa É um fator Agora Problemas financeiros Na verdade São um fator na sua vida amorosa Agora Tá vendo? Aqui saíram as duas energias Né? Mas É como se assim É O financeiro aqui Tá muito melhor Então parece que assim Destravando uma coisa Destrava a outra Mas é uma coisa que é assim Você precisa dar bastante atenção Pra questão financeira Aqui Tá? Precisa que dá atenção Pra questão financeira Então por exemplo Se você tá aí 100% mergulhada Na questão do amor E não tá olhando pra finanças Tá na hora de olhar Porque tá super favorável Aqui pra você conseguir Resultados maravilhosos Nesse próximo mês Tá? Financeiros Deu ao seu relacionamento Uma chance Trabalhe na sua parceria Então se você já está Num relacionamento Você está num relacionamento Não é esse Só na nossa cabeça Que a gente fica se relacionando sozinho Né? A pessoa não tá nem aí Bloqueou a gente Tá lá com outra Não é esse É se você está Num relacionamento Tá? E de repente Tem questões financeiras Que estão É... Assim Sendo um problema Não deixe Tá? Assim Não termine o relacionamento Por causa dessa situação financeira Saiu um do lado do outro Ou se não for só também Questões financeiras Tá? Pra quem já tá em relacionamento Assim... Que o outro sabe Que você tá se relacionando com ele Né? Que a gente sabe que... Não, porque na 5D A gente se encontra todo dia Tô falando aqui Na 3D Tá? É aqui ó Ame-se em primeiro lugar O seu auto-respeito Faz você romanticamente Mais atrativo Claro Sempre Né? Como é que eu vou Dar pro outro Que eu não tenho nem por mim Ah, mas eu amo o outro Mas se a gente nem se ama Né? Ame-se em primeiro... Ó Liberte-se Nossa senhora Ó Liberte-se É hora De tomar de volta O controle da sua vida Aqui Tá joia? É isso Ai, eu ia pegar o do fundo Não peguei Não, mas saiu essa aqui Atração Você atrai amor romântico Aproveitando o momento ao máximo De onde quer A mesma coisa Ver se ame-se em primeiro lugar E liberte-se, né? Então assim Aqui Pra quem já está Num relacionamento Tá muito favorável De continuar nesse relacionamento Se tiver com problemas financeiros E tudo Assim Calma, né? Ou outros problemas Tenha calma aqui Né? Aquela coisa Veja se não é Exatamente assim Por conta de questões Do passado Que você tá Despejando tudo agora Tá vindo à tona Questões mal resolvidas Da sua criança interior Inclusive E De repente Num relacionamento passado Eu fui traída Eu tenho medo Que a pessoa também Traia agora E aí eu começo a azucrinar A outra pessoa E assim Não tem a ver Com esse relacionamento É mais Uma questão do passado Aqui Né? E assim Muita energia De assim Ame-se em primeiro lugar Se liberte É É É Né? Atraia Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer na sequência Assim Dos signos Sem Sem separar Por elementos Que eu acho Que vai ser mais fácil Tá bom? Eu tô embaralhando Bastante no começo Porque depois eu vou tirando Masculino Masculino e feminino Que nós temos Dentro de nós Né? Pra quem está Numa encarnação De chama gêmeas Que é menos de 1% Da população Minoria Quando eu faço As leituras lá Também a gente consegue Ver, né? A energia De fora Mas que na verdade É um espelhamento Da nossa energia De dentro Né? Então tem uma energia Muito forte aqui Agora Nesse Para os arianos De focar Né? Claro, né? Peixes Água Né? Elemento água Muita intuição Muitos sentimentos Então focar Nas curas aí Do sagrado feminino E a sacerdotisa Nossa senhora Aqui É assim Pedindo para os arianos Aproveita essa energia Do eclipse E assim Vai meditar Vai fazer Assim Estabeleça uma prática Mesmo que seja 5, 10 minutos De preferência Na parte da manhã Né? Se for mais fácil Para você Ou antes de dormir Né? É De meditar Fazer as suas orações Acender um incenso Se voltar para dentro Aqui Né? É o momento Que pede Muito silêncio Para os arianos Tá? Aqui É muita Sacerdotisa E energia feminina Né? Ou seja Trabalhe muito Nas curas Do sagrado feminino Né? Tudo Tudo que trouxer Essa energia Espiritual A tona Aqui para os arianos Tá joia? Gratidão Bora Aqui para os saurinos Tauro 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 Comunicação 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 E Nossa O Papa Nossa Duas cartas De comunicação Que o Papa Fala Já para os saurinos Completamente Diferente Da energia Dos arianos É muito propício Para conversas Para se comunicar Aqui Né? Então assim É o momento De De repente Ter conversas Sobre O que está Te incomodando Ou conversas Para falar Dos seus sentimentos Ou Estar com pessoas Com que você consegue Assim É Tem Assim Facilidade Tem Prazer Em conversar Conversas Edificantes Né? De preferência Assim Conectada Aos seus interesses Mais elevados Né? Então se você Participa De um grupo Né? Que tem aí Um grupo De oração Um grupo Espiritual Um grupo Enfim A sua comunidade Espiritual Independente De religião Tá muito bacana Inclusive Para você Aí Ser Esse ponto De comunicação Você levar A informação Para outras Pessoas Tá? Então se tem Taurinos Aí por exemplo Estou pensando Em começar Uma carreira Como professor Palestrante Qualquer coisa Que seja Você ensinando Outras pessoas Sendo essa referência Tá muito propício Nesse período Tá joia? Gratidão Bora lá Para os geminianos O pendurado Aqui E Duas Quero Quero Uma só Por favor Vou tirar Uma aqui E a coerência Tá? A carta da coerência Vou até ler aqui Para vocês A frequência Da coerência Reforça A nossa capacidade De Estar em acordo Com a frequência Do coração E da mente Para desenvolver O nosso poder De criar A realidade Que nós desejamos viver Tem alguma coisa Aqui na vida Dos geminianos Que assim Você está querendo Uma coisa E fazendo outra Então por exemplo Eu estou querendo Perder peso Mas eu como lanche Todos os dias Do carrinho X porcão Sabe assim? Aquele Jesus está me chamando Sabe? Você começa a comer As artérias Já ali Então assim Ou eu estou querendo Guardar dinheiro Mas Todo dia Eu passo Num barzinho E tomo umas três Antes de ir embora Para casa Tipo assim Não estou falando Você quer Tomar uma Toma Comprar no supermercado Toma em casa Que é mais barato Ainda vai no barzinho Paga para os amigos Sabe aquela coisa Assim Tem alguma coisa Que você Está fazendo Que não está de acordo Com o que você Realmente quer Dentro de você Sabe? Quando a ação Não está ali Em equilíbrio Então está Travando a sua vida E nesse Eu estou dando Exemplos Que são muito fáceis Na verdade Mas eu vejo Que não é tão simples Assim Porque essa energia Desse eclipse Vem mostrar Para você A carta do pendurado É algo Que você Está ali Numa situação Algo que está parado E que você Consegue enxergar Onde é que Não está tendo Coerência Da sua ação De repente Do que você Quer para você Com o que Eu estou fazendo Com o que eu estou pensando Com o que eu estou vibrando Sabe? Assim vai ficar claro Aqui para você Então aproveita Essa Essa vibe Para entender Onde é que as coisas Estão emperrando Para você Tá joia Geminianos Gratidão Bora para Câncer Aqui Cancerianos Opa Opa Chacra do coração Aqui Chacra coronário O que mais? E a estrela Nossa Coisa linda Muitas curas Emocionais Para os cancerianos Signos de água Com esse eclipse Em um signo de água Com certeza Aqui Muitas curas Aqui Um momento Muito bacana Para os cancerianos Entrarem em contato Com a verdade Do coração Carta da estrela Fala muito assim Do que eu mais quero Na vida Lembrei daquela série Lucifer Se você não assistiu Ainda assista Porque é muito maravilhosa A pessoa Fora que O Lucifer Dá vontade A gente começa Até a se simpatizar Com o Capiroto De tão bonito Que é o ator Mas fora isso Assim São todos personagens Divinos Na verdade Das forças De arcanjos As forças maiores Com características Extremamente humanizadas Então assim Eu acho sensacional Essa série A forma como eles colocam Todas as emoções humanas Em seres celestiais Inclusive o próprio Capiroto Ele fala umas coisas lá Maravilhosas Tipo assim As pessoas falam Que eu que obrigo Elas a fazer nada Eu não Eu só ajudo a fazer O que elas na verdade Já tem dentro delas Que elas querem fazer Então ele usa muito Ele olha para as pessoas E fala O que você mais quer Qual é o seu maior desejo Tipo lá do fundo Do coração E as pessoas falam Para ele Vem a verdade Vem à tona Então eu vejo Que é essa energia aqui Sabe como se o Lucifer Estivesse olhando ali Falando Qual que é O que você mais quer Então são os cancerianos Aqui tendo contato Com essa Assim Uma Verdade e vontade Eu juntei os dois A maior verdade A maior vontade Do seu coração Nesse momento Está muito propício Para isso Faça a meditação Do chakra cardíaco Inclusive Pode ser que te ajude Nesse processo aqui Como se viesse Nossa é isso que eu quero Eu tenho certeza Agora eu tenho certeza É isso que eu quero É isso que eu vou fazer Esse é meu sonho Entrando em contato Com a verdade Do que você quer muito Para a sua vida Jóia canceriana Espero que você tenha gostado Bora lá para Leão Leoninos Qual que é a energia Aqui da geometria Opa Milagre Nossa senhora É isso aí É isso aí Para quem acredita Em milagre Aí Leoninos Você acredita em milagre Chegou a sua vez Aqui ó E os amantes Aqui tá Para muitos aqui É um milagre Na vida amorosa Inclusive Para outros É tipo assim Uma escolha Que vocês precisam fazer Que não é fácil Aqui Que é como Tem aqui O famoso A espera de um milagre Tem Leonino Esperando Que um milagre Acontecer Para ver Se vocês conseguem Tomar uma decisão Em alguma coisa E vem essa energia E essa energia Vem da onde? Vem de você Entrando em contato Que a gente sempre sabe Quando a gente não sabe Que decisão tomar Em relação a alguma coisa Na vida É porque a gente Tá desconectado Do nosso eu superior Do nosso coração Eu tô numa fase Na minha vida Que eu tô tendo Que tomar várias decisões E assim Eu tô Sabe Tipo Ali Porque é uma coisa Que depende de outra Que depende de outra Que depende de outra E tem dias Que eu tô Total ali Procurando no lugar errado Então assim Isso acontece Com todo mundo E aqui eu vejo Que os Leoninos Estão aguardando E eu vejo que vem Vem essa energia Do tipo assim De você conseguir decidir Por algo Para alguns Tem uma energia Também na De milagre De algo que você não tá Esperando de jeito nenhum Na vida amorosa Aqui dos Leoninos Tá joia? Uau, leão Milagre A gente gosta, né? Quem não gosta? Bora ir para a virgem Gratidão aos Leoninos Virginianos Chakra da garganta Aqui Chakra larinjo Chakra larinjo Para os virginianos Bacana aproveitar Esse período, né? Olha que Roda da fortuna Chakra da garganta Fala muito Da nossa expressão De se expressar A roda da fortuna Uma grande mudança Aqui Ou Virginianos Passando por um período De instabilidade Na comunicação Aqui, né? Então, cuidado Chakra larinjo Também Tem muito forte Todas Assim Tudo que você puder usar Líquidos Né? Então Aqui na descrição Do vídeo Eu deixo Três playlists Falando sobre Chakras Aqui Então Tem uma Sobre nutrição holística Que é Tem um vídeo Para cada chakra Para ajudar No fortalecimento Na reenergização No reequilíbrio Dos chakras Né? Então, assim Dê uma olhadinha Lá no chakra larinjo Aqui os virginianos Pode ser que você esteja passando Por um período De instabilidade Relacionado a esse chakras larinjo Ou na comunicação Ou para quem tem problemas De tireoide Problema nos dentes Coluna cervical Aqui Tomem cuidado Nesse período Tá joia? E na comunicação também Mas tem aqui Uma grande mudança Né? Talvez uma grande mudança Na forma de se expressar Né? Na forma de se colocar De expressar a sua verdade Para o mundo aqui Roda da fortuna Tá? Então, assim Aquela Uma grande mudança Aqui Para os virginianos Tá joia? Gratidão Espero que vocês tenham gostado Bora para Libra Librianos Aqui Sinergia Sinergia E o imperador Vou até ler a carta da sinergia Aqui para vocês Que me chamou a atenção A frequência da sinergia Reforça a nossa tolerância E aceitação Das uniões incertas E raras Que formam Novas Que nos trazem Novas maneiras De funcionar De amar E de ser Essa energia Nos lembra Que nós devemos Abraçar o desconhecido Para permitir As novas criações E Novas E empolgantes Né? Para dar vida A uma nova realidade E o imperador Aqui eu vejo Que assim Energia de Novas Realidades Né? Energia assim Do abraçar o novo A carta do imperador É muito assim Eu vou E eu faço E eu tenho coragem É o provedor Eu vou lá e conquisto Uma energia masculina Muito forte aqui Então assim Eu vejo os Librianos Muito assim Na conquista De algo novo Na vida Né? Tem uma energia Impulsionando vocês A terem coragem A ir lá Buscar Aquilo que você quer Né? Então essa energia Assim Como se Trouxesse à tona Esse seu lado Mas assim Tá bom Eu vou abraçar o novo E eu vou com tudo Sabe assim Uma nova carreira Um novo lugar pra morar Um novo relacionamento Novas amizades Novo tudo Aqui Uma nova forma De se comportar Né? E vocês indo muito Em busca disso Em busca do novo Aqui Tá joia? Uau Que energia forte Né? Para os Librianos Espero que vocês tenham gostado Gratidão aos Librianos Bora para Escorpião Aqui Escorpianos Escorpianos Chakra Sacral Várias energias De Chakras Aqui Chakra Sacral E a Lua Tem aqui Tem uma energia De Escorpianos Aqui Primeiramente Falando aqui De uma intuição Inclusive tem um escorpião Nessa carta aqui Da Lua Escorpianos que também São energias de água Também tem uma forte Influência Nesse Eclipse E assim Tem aí uma Uma intuição Muito grande Algo Que assim É como se Aqui eu tô percebendo Que os escorpianos Estão manifestando algo Que não tá claro Pra vocês Exatamente o que é Né? Então assim Pra muitos Eles estão falando Pra você se conectar Aproveitar essa energia Pra se conectar Com a sua intuição Né? Assim Pra você ter Mais Certeza Do que você Realmente Quer manifestar Aqui Tá? Então por exemplo O escorpiano Ele Tá Eu quero uma nova Uma nova fase Da minha vida Então eu quero Sei lá Mudar de trabalho Mas você quer ir pra onde? Ai não sei Eu só não tô gostando Desse onde eu tô Mas é aquela coisa Né? Assim Você vai pra onde Se você não tem Uma direção Então aqui É como se estivesse Pedindo pros escorpianos Assim É Organizar As emoções Dos sentimentos Se conectar Mais com a intuição E Pra você Aí sim Manifestar Algo que você Assim Tá focado Naquilo Né? Porque aqui é como se Assim Eu tô muito confuso Com os meus sentimentos Eu não sei Eu não sei o que eu quero Eu quero alguma coisa Mas eu não sei o que é Então primeiro Como que você vai Você vai sair manifestando Coisas incertas Coisas Que não trazem Tipo assim Uma segurança Né? Você vai manifestar Essa confusão emocional Que você tá sentindo dentro Você tá mandando Como se estivesse assim Mandando Sinais confusos Pro universo Então você vai Vai acabar manifestando Mais confusão Do lado de fora Então eles tão pedindo Aí pra você se conectar Né? Pra você ter certeza Aí das suas Das suas emoções Né? Se organizar Pra manifestar Algo bacana Aí pra você Pra não virar algo assim Né? Que você tipo Mas pra muitos Eu não sei porquê Mas eu tô pegando Uma coisa assim É Tem uma manifestação Vindo Mas que você Não tá conseguindo Enxergar ainda Sabe? E você tá Sentindo aquela energia De algo Tá pra mudar Algo Tá pra mudar Algo Vai acontecer Mas eu não sei o que é E isso tá mexendo Ainda mais com as emoções Tá joia Escorpianos Uau Signos de água Vão ser bem afetados Né? Por esse Eclipse Gratidão Bora para Sagitário Aqui Nossa Muitas aqui Sagitarianos Deixa eu tirar uma aqui Porque tá saindo várias Concepção Concepção E o mundo Nossa Bem Bem espiritual Aqui A frequência da concepção Nos convida A trazer a nossa consciência A nossa origem O lugar onde tudo começou Na criação Ela nos ajuda A nos lembrarmos Do potencial E das possibilidades Infinitas Deste espaço No qual podemos E do que podemos realizar Graças a nossas tomadas De consciência E intenções E intenções focadas É a carta do mundo Aqui Sagitário Né? A carta da flecha Foco Aqui é Sagitarianos Muito conectados Com a sua força maior Que é a do foco Da determinação Da flecha Ali de Sagitário Então é como se Assim Aqui é como se Abrisse a mente Dos Sagitarianos Tipo assim Nossa eu tenho Infinitas possibilidades Por que eu tava preso Naquele problema Por que eu tava achando Que não tinha como Resolver isso Né? Aqui a carta do mundo Né? Assim Literalmente Vocês Se voltando pra dentro Se conectando Com o poder De vocês Aqui Então assim Parece que aqueles Problemas pequenos Vão parecer menores Ainda Nessa energia Do Né? Do Eclipse É como se você Tivesse assim Passando por um Aqui eu vejo assim Os Sagitarianos Tendo a oportunidade Que é aquela coisa Não adianta nada A energia tá disponível E a gente se enfiar Lá no nosso mental E ficar com os nossos Pensamentos obsessivos De sempre Né? Então não Não é esse o caso aqui É tipo Tá disponível Aí pros Sagitarianos Uma energia De assim Grande expansão De consciência Né? De enxergar De ter uma visão Mais macro Das coisas E de todas as possibilidades Que estão ali Então de repente Eu tô Num trabalho Fazendo uma coisa Sempre do mesmo jeito Me vem Uma intuição De que Nossa Eu poderia Tá fazendo De várias Outras formas Eu poderia Ter perguntado Pra outras pessoas E vem Todas essas possibilidades Dando um exemplo Bem prático Pra vocês Tá joia? Uau Sagitarianos Muito linda Essa energia Espero que vocês Tenham gostado Gratidão Bora para Capricórnio Percepção E o diabo E o diabo Energia de Capricórnio Que inclusive Tem algum padrão Tóxico aí Seu ou de alguém Próximo a você Que vai ficar Muito Perceptível Que assim Não vai ter como Você ignorar mais Com essa energia Do Eclipse Toda hora Eu vou falar Aqui Dizem a palavra Portal Na minha cabeça Porque eu tô Dando pausas Eclipse Então assim Vocês muito Focados Na energia De vocês Capricórnio Aqui Carta do diabo E assim Pode ser interno Mesmo A percepção De nossa Quer dizer Que aqui Olhando para a energia Geral Tem muito Uma situação Aqui de cura Da infância Cura da criança Interior De repente Você nunca Ouviu falar Em cura Da criança Interior Você foi lá Olhar o livro Da Liz Que eu falei Para vocês Inclusive Tem as playlists Lá com Os audiobooks De graça Para você ir lá Olhar E você fala Nossa Eu tenho Esse padrão Tóxico A vida inteira Eu fiz isso Meu Deus Então pera Deixa eu trabalhar Nisso Então para muitos São os capricornianos Entrando em contato Tendo essa percepção De algo que faziam Que era muito Uma energia Muito densa Algo que não era Bacana para a vida De vocês Que pode incluir Outras pessoas Ou não Necessariamente Ou alguém A sua volta Que de repente Você tinha maior Confiança Que você tinha Maior consideração E você Percebe Essa pessoa De uma forma Completamente diferente Graças a essas Energias Da nossa intuição Como eu falei Aquela pulguinha Atrás da orelha Ela Ela vai se Materializar Nesse portal Tá joia? Gratidão Capricorniano Espero que tenha ajudado De alguma forma Bora para Aquário Aqui Aquário Comunicação Saiu também Essa energia Para Touro Então se você tem Touro forte No mapa Dá uma olhadinha Lá em Touro Também Opa Muitas Aqui E os amantes Aqui Para os aquarianos Aqui tem Pode ser assim Uma fase muito propícia Para conversar Ter conversas aí Sinceras Maduras Dentro do relacionamento Romântico Então assim Pode ser bacana Para alguns Signos Saiu assim Uma energia mais introspectiva E para outros Essa oportunidade De falar De conversar Com pessoas aqui No caso Carta dos amantes Num relacionamento amoroso Se não é relacionamento amoroso Que você está Focando nesse momento Pode ser aí A questão de Ter conversas Para tomar uma decisão Então de repente Você pode estar batendo cabeça De ter que fazer uma escolha Tomar uma decisão Na carta aqui Dos amantes Sempre fala de dúvida Escolhas E Eu não sei O que decidir Então assim A melhor forma Na verdade Eu não vejo que seja Você decidindo sozinho Converse Se comunique Troque informações Para você poder Tomar decisões Mais acertadas aqui E não simplesmente Com base no que você acha Só com Aqui eu vejo Que é o momento De ouvir outras pessoas Também Para tomar as suas decisões Conversar Colocar ali O seu ponto de vista E também ouvir As outras pessoas Para tomar decisões Tá joia? Isso aí Aquário E Calma que eu nem falei O signo já saiu E conversar bastante Comunicação Nos relacionamentos Nessa fase Não ficar guardando Nada para você E depois reclamar Que as coisas Não dão certo Tá joia? Bora lá então Gratidão Aos aquarianos Peixes Piscianos Aí que O eclipse Lunar Na energia De vocês Eu tenho Lua em peixe No médico Deus me Deus me ajude Carta da terra E roda da fortuna Aqui ó A frequência da terra Ativa a nossa conexão Profunda A esse plano Físico E nos Relembra E nos Revela a beleza De todas as características Da nossa mãe Terra Desde as mais Calma Então tá Vou ler de novo Tá A frequência da terra Ativa a nossa conexão Profunda A esse plano físico Nos revelando A beleza De todas as características Da nossa mãe Terra Inclusive As suas mais Etéricas E espirituais Da nossa Natureza Tá Aquilo Claro né Assim Peixes E essa conexão Com roda da fortuna Que é como se assim Tem um grande momento Ahá né Tem uma grande mudança É Aqui uma grande expansão De consciência Como se essa energia De peixes Intuitiva Tivesse Extremamente Expandida Aqui Com essa carta Roda da fortuna Pode vir grandes Reviravoltas Em relação A questões Kármicas Então assim É como se Eu me conecto Com essa parte Mais espiritual E Entendo De repente Aquela Com mais profundidade Aquela relação Então eu me conecto Com essa questão Mais espiritual E aí não tem como Eu não enxergar Com clareza Questões mais espirituais No meu dia a dia E pra muitos piscianos Vai ser assim Uma grande virada De chave Por exemplo Coisas que eu achava Que isso aqui É bem coisa do dia a dia É bem 3D E eu começo E eu começo A enxergar A parte Espiritual Em tudo Que eu tô lidando Ali Então por exemplo As minhas emoções De repente eu só Sei lá Antes eu ia Fazer terapia Lá tomar um rivotril Que o psiquiatra Deu e era assim Que eu cuidava Da minha saúde mental De repente O psiano aqui Ele Alguém vem e fala Pra ele De algum tipo De terapia holística De uma coisa Mais alternativa Como dizem Algumas pessoas E ele fala Nossa Então quer dizer Que essa questão Emocional Também tá ligada A questão espiritual E é uma grande Virada aqui Por exemplo Eu começo A não ver O meu trabalho Mais só como algo Para pagar o boleto Eu quero que o meu trabalho Traga essa Essa minha missão De vida Esse meu propósito Então tem aí Uma forma Tem aqui Um despertar Mesmo Em alguma questão Algumas questões Da vida Que o psiano Poderia estar tratando Como algo muito Assim Do dia a dia Mas você enxerga A questão espiritual Por trás disso também Tá joia? E é aquele momento Assim Uau Nunca tinha visto Isso dessa forma Sabe assim? Que bacana Espero ter ajudado De alguma forma Bom eclipse aí Pra todo mundo Me conte aí Nos comentários Se ressoou com vocês Depois vai estar ressoando Como eu falei As primeiras 48 horas Muito forte A primeira semana Também Um pouco menos E esse próximo mês Com essa energia Desse eclipse Depois me contem Como é que está sendo Pra vocês Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau